Claro que a gente fala de preço de combustíveis, porque a Petrobras também pode mexer no preço do combustível, isso nos próximos dias. Justamente porque o mercado internacional acabou virando para cima e a defasagem em relação aos preços praticados no Brasil aumentou. Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, desde o dia 1º de março, gasolina e diesel vendido no mercado nacional estão bem abaixo dos valores praticados lá fora. A defasagem da gasolina chega a 10%, enquanto o diesel está em 14%. Há cerca de uma semana, a gente lembra, a Petrobras anunciou redução de R$0,13 no preço da gasolina nas refinarias. Essa medida veio juntamente com o aumento no valor do combustível com a reoneração dos impostos federais.